Conexão BG é povão, botando a boca no trombone geral mesmo. Agora, essa reclamação vem de onde? Atenção São Cristóvão, morador do povoado Colônia Miranda, reclamando do abandono da central de abastecimento na comunidade. Além do descaso com o Minadouro, o telespectador, o Tiago Barreto. Alô, Tiago, ele gravou pra nós. Faça como o Tiago, grava pra nós. Mas manda bronca pra cá. Manda elogio também, que é legal. A gente espera. Por que não? De repente tem alguma coisa pra se elogiar. O Tiagão mostra a situação no local pra nós. Alô, Tiago, balança aí. Olha, realmente aqui não dá pra eu passar. Tenho que buscar outro caminho até chegar lá ao Minadouro. Muita lama, estou de sapato. Quando eu tinha meus 14, 13, 15 anos em média, eu vim aqui buscar água. Minha bicicletinha. Colocava os garrafões atrás e levava pras pessoas, né? Que eu vendia água. E hoje encontrar ela assim, fico muito triste. Ô, Tiago, eu compactuo da sua tristeza, rapaz. Aí você falou aí dos 14 anos. Você imagina os 14 anos indo pra lá? Indo naquele Minadouro ali, buscando a sua água, né? Super tranquilo, tudo bem, maravilha. E por que houve esse descasso? Na verdade, aconteceu ali, foi um abandono. Abandono total no que se refere a esse Minadouro. Agora, o que aconteceu, afinal? Quem é irresponsável por esse local? Por que deixaram dessa maneira horrorosa que está? Isso chama-se abandono total. E, de novo, a irresponsabilidade absoluta. E nós falamos sempre, eu sempre comento com você, veja bem. O que me deixa completamente revoltado é o seguinte. São os impostos os mais caríssimos que você e eu nós pagamos. E o que a gente recebe, afinal? Responde pra mim. A gente recebe uma segurança legal. Eu posso caminhar pra qualquer lugar dessa cidade, a qualquer momento da noite, da tarde, do dia, seja lá que hora for. Eu posso caminhar? Eu tenho segurança? Eu posso ficar, Deus me livre e guarde, posso ficar doente a qualquer momento e ter toda a saúde que eu precisar, todo o sistema de saúde pública que eu quiser, a qualquer momento. A minha filha, ela tem 18 anos de idade. Eu jamais, jamais tive uma educação de qualidade pública. Jamais houve uma educação de qualidade. Agora, vai você percorrer as estradas brasileiras. Você tem condição de percorrer? Ah, e o pior, quando você tem, eu já vi, estradas de ótima qualidade, o que que acontece? Tá lá o pedágio caríssimo, tinha que ser de graça. Eu pago impostos, essa estrada linda, maravilhosa? Não, aí você vai e paga o pedágio. É uma loucura, você não tem absolutamente nada. É o que acontece aí. Cadê o órgão competente? Cadê a resposta? Quem é, afinal, o irresponsável por algo assim? E respondo pra você, eu respondo pra você. Chama-se incompetência total e generalizada. Entramos em contato com o órgão competente, mas até o momento não obtivemos resposta. Aliás, esse aqui é um espaço legal pra que você me contradiga. Eu quero uma contradição. Diga pra mim que eu estou completamente errado. Serginho, você tá completamente errado. Você tá ficando louco. Esse negócio aí que você falou de imposto é tudo mentira. É, então prova pra mim que eu tô errado. Estou torcendo aqui pra que você me prove que eu estou absolutamente errado. Fica aqui o espaço. Tá inteirinho pra você. Vem, aliás, vem aqui, inclusive, pessoalmente. Coloco aqui você no ar e você conta pra mim. Se a agência tá errado, cara. Sabe por quê? Vou explicar pra você. Aí você me conta. Beleza?